Música Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Uma boa tarde pra vocês nesse dia 22 de fevereiro de 2022 Espero que você esteja bem, seja tranquilo, esteja de boa Porque comigo, graças a Deus, tá tudo bem, mano Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui que eu acho que tava muito alto, beleza? E agora eu acho que é ok Galera, nós voltamos hoje com Assassin's Creed Valhalla Trazendo as novidades da semana Uma nova atualização ficou disponibilizada no jogo Eu vou deixar o patch note pra que vocês possam ver os detalhes na descrição desse vídeo Eu não vou fazer vídeo das novidades relevantes Até porque a maioria delas foram correções, tá? Obviamente nos arquivos do jogo vai ter coisa nova lá pra gente fuçar Tá trazendo pra vocês Mas no game em si, sendo bem honesto, foram uma coisinha ali ou outra Que eu vou até tentar achar aqui rapidão pra vocês Mas antes, eu já peço, né? Pra vocês deixarem aquele like matadeiro Vai lá se você se sentir confortável Meu, deixa o seu like agora Auxilia o trabalho do Liu a crescer E se não for um inscrito do canal, fica o convite Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos Quem sabe você acaba gostando, cara Se você gostar, vai ser um prazer enorme Tê-lo aqui junto da família Gamer Liu Games, tá? Então, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu acho que no menu principal, mano Se a gente entrar, cadê, cadê? Opções O que que tem de novo aqui? Se eu não me engano Cadê, cadê, cadê? Dificuldade Não, cara, eu acho que não era Ó Tudo Tem algumas opções daqui Vocês vão ver certinho, tá? No patch note Mas algumas opções aqui de combate foram modificadas Dificuldade Deixa eu ver Tem agora essa opção saga Que basicamente você vai o quê? É... Permitir no seu jogo Que os inimigos demorem mais tempo pra te detectar Basicamente é o Ultra Fácil Você tem o padrão O difícil O muito difícil O fácil E esse saga que eles adicionaram É o Ultra Fácil Beleza? No quesito, né? É... Dificuldade de furtividade Ahn... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver na dificuldade de combate, ó Na dificuldade de combate também Foi adicionado aí a opção saga Beleza? Não é o de gêmeos, não, tá? Moraceia! Não é isso aí, não É... Saga mesmo pra você focar mais na história do jogo E dane-se o combate É tudo besteira, tá ligado? O combate, furtividade Acaba sendo algo inútil E você vai focado na história do jogo Sei lá, mano Se os caras colocaram É porque tem procura por isso, né? Mas veja todos os detalhes no patch note Em sua maioria foram correções, tá bom? Vamos dar uma olhada no rede agora Para ver o que a Ubisoft colocou de novo Vamos ver se continua bom Tá, mano, legal, legal Veio peça de armadura Temos três peças de armadura hoje em questão, né? Nós temos aí na seleção diária A calça do tempo atual Que é aquele traje da Sigma Se eu não estiver enganado, né? Nossa, toda vez que eu lembro da Sigma Eu lembro do Otzuberg E lembro que em Valhalla A gente não teve nenhuma conclusão Do que aconteceu com o cara Lá na DLC, né, mano? Na última DLC do Otzu Puta merda, Ubisoft Mas enfim Calças do tempo atual Por 100 Opala Caso você não tenha E esteja buscando completar o traje Até amanhã Dia 23 de Fevereiro Às 10 horas da manhã E 59 minutos Essa calça do tempo atual Vai estar aqui disponível Para você poder trocar por 100 Opala Beleza? Agora, já na seleção semanal Nós temos assentamento Nós temos tatuagem E nós temos uma peça de armadura Do Cavaleiro Izo Se você não tem as calças do Cavaleiro Izo Você pode pegar aqui as calças As botas, né? Enfim Você pode estar pegando por 100 Opalas também Depois Isso aqui é do Hartueiro? Ah, é do Ein Reinhard Verdade Braçadeiras do conjunto dos caídos Dos guerreiros caídos En Reinhard Eu acho que é assim que fala Por 100 Opala também Você pode estar levando É impressão minha Ou baixou o valor? Não era 120? 130? Essas coisas, mano? Agora está por 100 Opala Pô, legal Me corrijam aí se eu estiver errado Mas eu acho que baixou Depois a gente tem uma carranca, né? Um acrostolio aí Do Carlos Magno Caso você faça a coleção desses itens também E por fim O casco de Piraviquim Entre nós eu acho esse casco Bem mirado, tá? Por 35 Opalas Tanto o acrostolio Como também a Piraviquim Você pode estar levando aí Pra casa, tá? Em troca aí 35 Opala Vamos lá Vamos sair Preciso tomar meu rumo Adeus Até mais Adeus Adeus Na loja Eu não vi nada de novo Tá? O que continua sendo aí A novidade O pacote lunar Eu já mostrei Na semana passada Mas caso vocês não tenham visto Tá aí Eu achei muito louco Esse traje, mano Na moral Enfim Pacotes de ofertas exclusivas Nós temos o NNR Olha aí A abraçadeira dele é essa daqui Que tá disponível hoje Fora o capacete Eu acho um dos trajes Mais da hora Que tem É cheio de sangue O cavalo Ele vem tudo destruído Acho da hora pra caramba E como ele tá em promoção Não só as peças padrão Como também as tatuagens Os assentamentos O O O Dracar Tudo tá incluso Por 2250 Rélics Tá? Valkyria E Harchoeiro Também estão É Cadê? Deixa eu achar o O dia moderno Pra mostrar pra vocês A bota Se é que ele vai tá aqui Mano Não tá, mano Do nada Some esse traje Velho Eu não entendo Não tá, brother Não tá, não tá, não tá Achei que ele ia tá por aqui Pelo menos pra gente poder dar uma olhada Mostrar pra vocês Como é que é o O conjunto do dia moderno, né Eu sei que a maioria de vocês Já tá ligado Mas A galera nova, né Não manja Tá começando a jogar agora Não sabe qual traje que é Eu queria mostrar, mano Será que não tá mesmo? É Tá mesmo não, mano Bom Não tá mesmo não Galera Esses são os itens da semana Lembrando que Caso vocês queiram ver Pô, Kalio Tava com uma missão bugada Será que foi corrigido? Cara Tem correção em tudo No jogo base No Nos desafios Navios Nas DLCs No crossover No lance lá do Como é que fala, velho? Do Nossa, eu esqueço, mano Do fluvial Ali da frente Ali Sempre esqueço Também Tem um monte de correção Dê uma olhada O link vai tá na descrição Veja aí Se caso você tava com algum problema Se ele foi resolvido E comenta aqui no vídeo também Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Siga o livro nas redes sociais Só alegria Valeu Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí